Música Aplausos 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 Eita! Olha aí, quem é que dá a voz? Olha aí, quem tem? Obrigado! Olha aí, quem tem? Olha a coriça! Olha a coriça! Olha a coriça! Obrigada. 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 Todo poderoso Timão. Todo poderoso Timão. Os Corinthians, esse jogo, Teremos que ganhar Vamos Vamos Corinthians Esse jogo Teremos que ganhar Vamos Vamos Timão, não para de lutar Aqui tem um bando de loucos Aqui Corinthians Aqueles que acham que é pouco Eu vivo por ti Corinthians Eu canto até ficar rouco Eu canto pra te empurrar E vamos, vamos Vamos, vamos, meu Timão Vamos, meu Timão Eu para de lutar Aqui tem um bando de loucos Aqui Corinthians A T.T. 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 Vamos! 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 É curta! Vamos! 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 A gente! Aplausos 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 Vamos lá. Vamos lá. Tá mó jogão, hein? Perro Vieira é boa, né? Sai algum gol enquanto acaba no Vieira? Não, por enquanto é 0x0. Esse ano, se Deus quiser, vai ser a revanche do ano passado. Vamos, Corinthians! Dá-lhe, dá-lhe, ô! Dá-lhe, dá-lhe, ô! Minha vida, o meu grande amor, e dá-lhe, dá-lhe! Dá-lhe, dá-lhe, ô! No Corinthians, você é minha vida, o meu grande amor, e dá-lhe, dá-lhe! Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, 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 vamos! 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 Vamos, 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 vamos, Corinthians, esse jogo, vamos ganhar, vamos, vamos, Corinthians, esse jogo, aí vai ganhar. Tira o forco, tira o forco. Vai, Corinthians! Tira o forco. Tira o forco, tira o forco. Tira o forco. Tira o forco. Obrigado. E aí, consegue? Selfie! Ev�a! Força sim! Força sim! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?